E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se não é inscrito no canal, se inscreva. E outra coisa, tem live aqui diariamente às duas e meia, de segunda a sexta aqui, ó. Duas e meia, tu bate no YouTube aqui, canal Alessandro Santana Oficial e canal Cleide Alessandro. A gente estará ao vivo, fechou? E aí, neguinha? Exatamente. Nesta pílula, eu quero falar sobre uma cantora, Tereza Cristina, que foi no Roda Viva e deixou em palavras gigantescas e maiúsculas que não canta para bolsominions. Tá ouvindo, né? Nem adianta ir no show dela, na live dela, que ela vai te tirar. Eu ia falar uma parada agora, mas deixa eu mostrar o parceiro primeiro. Deixa o parça. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que está ajudando muito a gente aí a manter essa bagaça toda no ar e não depender de Lei Rouanet. Dá uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez, eu quero te apresentar um parça novo aqui do canal. É o Herbert Coelho. Herbert é fotógrafo profissional e ele tem uma série aqui que eu achei incrível, que é mostrando as 48 capas de revista que ele já fez. Ele destrincha uma por uma aqui. E como é parça novo do canal, vou me inscrever aqui no canal dele, mostrando pra vocês que estou me inscrevendo. Me inscrevi, vim aqui no sininho, ativei todas as notificações, entendeu? Peço que você dê uma chegada aqui no canal dele e confira aqui, ó. Vários e vários dos vídeos dele aqui, fotógrafo profissional. Mostra tudo pra vocês aí. Fechou? É nóis. Ó, esse daí é o Herbert. Ele é... Eu ia falar Herbert. Fotógrafo. É Herbert. É H, mas se lê com R. É isso aí. Ele é o Herbert. Fotógrafo profissional aí, parceiro novo do canal. Então, eu quero pedir pra você que, por favor, dê uma chegada no canal dele aí, principalmente pra conferir as 40 e cacetada de capa que esse homem já fez. Aí é foda, hein, mano? Ele falou pra mim que ele fez vários até fora do Brasil. Talvez eu convide ele para fazer a capa do meu livro. Talvez, não sei. Primeiro eu vou olhar o canal dele. Peço que vocês vão no canal dele pra ver se ele merece... Pra ver se ele merece ser chamado pra fazer a capa do meu livro. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, neguinha? Ótimo, ótimo. Vamos lá, meu anjo. Esta matéria da Isto É... Isto É. Com o título Eu não canto para bolsominhos, diz Tereza Cristina em entrevista. Onde ela foi, isso? Lá no Roda Viva. No Roda? No Roda. Orra. No Roda. Roda Viva. Vera tava lá? A cantor, sempre, né? Tava lá? Sempre. Um beijo pra ela, ó. Sempre. Eu não sei se a Thaís Oanhama tava, né? Porque agora ela é da cultura também, né? É. A cantora Tereza Cristina participou nesta segunda-feira, dia 22, do Roda Viva na TV Cultura. Ao longo da entrevista, afirmou que não canta para bolsominhos. A afirmação foi feita após o jornalista perguntar sobre as lives e as regras que a cantora impõe para as transmissões. Aí eu abro aspas aqui para a Tereza. Ela fala, Quando estou fazendo minha live, as pessoas falam que é um quilombo do amor. Adoro esta expressão. Só... Peraí, peraí, peraí. Jura que ela gosta? Sim. Quando estou fazendo minha live, as pessoas falam que é um quilombo do amor. Tudo bem. Adoro esta expressão. No quilombo do amor não entra ódio, mentira e fake news. Eu não canto para bolsominhos e nunca quis isso. Se essas pessoas demonizam a arte, está fazendo o que na minha live? Entendeu? E aqui, Alessandro, durante a entrevista, ela também fala que outros artistas deveriam se posicionar diante do governo Bolsonaro. E eu abro uma aspas para ela. O artista hoje, que não acha necessário se posicionar, está perdendo o bonde. Em algum momento, ele vai ser atingido pelo... Bolsoringa, né? Pelo Bolsoringa. Tem um determinado momento ali do bate-papo que ela resolve cantar uma música. Uma música muito bonita, por sinal. Faz muito tempo que eu não ouço a música. Mas aí ela diz o seguinte, ó. Quero oferecer essa música para o Lula, o Boulos, o Flávio Dino, o Marcelo Freixo. E ela diz o seguinte. Se unam, dê um jeito de vocês. Ela sabe quem é Flávio Dino, será? Deve ser amigo, porque ela falou todos aqui, ó. Se unam, dê um jeito de vocês. Mas a gente precisa de vocês unidos para derrotar este monstro. É o Bolsonaro? Esse monstro é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, o monstro. E o resto do povo? O resto são os amigos, que são os caras disso. Não, o resto do povo. Não, é só o Bolsonaro. Porque eu não sei se ela está lembrada, mas existe um Senado e um Congresso totalmente... Totalmente não. Com pelo menos 80% com o negro devendo alguma coisa. Esses pode deixar? Esses não é o problema. É só o Bolsonaro que é o problema. Só o Bolsonaro. Esse caso aqui é o Bolsonaro mesmo. Esse é um país em que existe governador que está pensando em fazer lockdown no Estado. E que dane-se os prefeitos. E esses também, está tranquilo. Não vai chamar o Freixo e o Boulos para se unir. O que ela fala aqui em questão é em relação ao Bolsonaro. Vamos lá. Para começo de conversa, usar a expressão quilombo do amor para mim é péssimo. Quilombo do amor, senzala do amor, casagranha do amor, tudo isso seria péssimo. Por quê? Para quem não está ligado, a quilombo era o seguinte. Você lá na... Ó, por favor, se tiver algum professor de história, me corrija se eu estiver errado. Fica de olho aí, neguinha. Porque assim, o que eu entendo sobre quilombo, certo? Como tinha o dos Palmares e muitos outros quilombos. O quilombo era o seguinte. Houve um tempo nesse país aqui em que você era escravo ou você era o dono da fazenda. Adivinha qual dos dois os negros eram? Adivinha, tá ligado? Escravo. Então, quem era escravo vivia onde? Vivia na senzala. Era como se fosse o curral para quem era negros. Num determinado ponto da sua vida, você conseguia fugir desses lugares. Porque quem conseguiria alforria ou era livre, vivia na cidade. Não precisava estar escondido. O quilombo era justamente o lugar para onde iam os negros que tinham fugido, entendeu? Ou, de certa forma, estavam sendo ameaçados de alguma coisa. Era uma espécie de favela antiga, vamos dizer assim. Território ali fechado, tal. Era como se fosse uma fazenda daqueles negros ali. Eles pegaram o território e falaram, mano, aqui é nosso e tal. Ou seja, não é uma coisa boa. Pode parecer romanticamente uma coisa boa, mas não é. Era uma situação foda que você estava se escondendo. E tipo assim, se os caras chegassem e dissessem assim, irmão, nós quer o negão ali, nós vamos pegar. E se não pegar, não é mata geral. Quem estava do lado de fora falava, não é mata geral. Então, tipo assim, não é legal. Tá ligado? Você usar esse tipo de palavra, como não é legal usar senzala, como não é legal. Não é legal. Pelo amor de Deus. Era um tempo em que a negada estava se fudendo. Viver no quilombo não era um momento de glória. Tá ligado? Viver no quilombo era um momento de fudeu. Estou vivendo no quilombo. Por quê? Porque se eu sair do quilombo, o fazendeiro que se dizia meu dono me mata. Tá com os cães e os caçadores, os bandeirantes atrás de mim. Então, não é legal usar a palavra quilombo. Imagina o Bolsonaro falando essa, hein? Entendo essa. Carai, essa festa nossa aqui tá show, hein? Parece o quilombo dos bolsonaristas. Irmão, imagina essa fita. Tá ligado? Imagina qualquer um. Então, não é legal. Fechou? Não é legal. Outra coisa também, eu vi uma pá de gente comentando essa parte aí, da Tereza Cristina, lá no Twitter, falando assim, quem é essa mulher? Quem é essa puta? Na moral, não seja idiota. Tu sabe muito bem quem é que Tereza Cristina. É uma puta de uma cantora. É uma cantora. É uma cantora do caralho. Acontece que a gente vive num país de bosta, onde as pessoas não conhecem Tereza Cristina. E as poucas que conhecem, e as poucas que conhecem, e tem dinheiro pra bancar um show de Tereza Cristina, uma pena pra Tereza Cristina, mas são justamente a galera que hoje tá defendendo o Bolsonaro. Mas a questão que me levantou... Não tô vendo a galera de esquerda falar assim, vamos fazer um puta show pra ajudar a Tereza Cristina. Mas tudo bem. Mas a questão que me chamou a atenção, fazendo aqui essa pauta, é perceber o que não era tão evidente pra mim. A proximidade, quando você mexe aqui no grupo político, automaticamente você mexe na categoria artista... Porque essa merda desse país... Não deveria ter vínculo político com o artista. Mas assim, são caras que parecem que são ligados, entendeu? Então assim, quando ela oferece a música pra eles, ela diz assim, ó... Quero oferecer essa música ao Lula, ao Flávio Dino, ao Marcelo Freixo. Se unam, deem um jeito. Mas a gente precisa de vocês unidos pra derrotar esse monstro. Entendeu? Eu preciso dele pra me salvar. Mas a raiva não é do Bolsonaro. É errado você achar que esse povo tem raiva do Bolsonaro. Vamos deixar uma coisa clara aqui? Nenhum artista tem raiva do Bolsonaro. Eu duvido. Duvido. Nenhum artista tem raiva do Bolsonaro. Eles têm raiva do povo. Do povo. Sabe por que essa raiva do povo? Vou explicar pra você essa raiva do povo. Vira e mexe, alguém diz assim pra mim, carai, negão. Há pouco tempo eu escutei essa. Carai, negão. Porra, você é um negão da hora. Você faz um quadro da hora, que é o Jovens Vencedores da Periferia. Você tem o Pergunte ao Pai. Você é um exemplo para os pais. Mas mães me compartilham, inclusive me marcando seus filhos no Facebook, em vídeos meus. Aí o cara manda assim. É, mas você tem que ver que existe um racismo estrutural ou qualquer coisa do tipo. Porque o povo não quer ver o negão. O povo quer ver o Felipe Neto. O povo quer ver os outros canais nada a ver. Sabe esses canais de bosta que existem aqui no YouTube? E tipo assim, se eu sou um cara mais chorão, eu ia pensar assim, é, o povo é foda. O povo isso, o povo é aquilo. Aí de repente aparecesse um deputado, um vereador, um qualquer coisa, um político que falasse assim, negão, pô, eu acho esse trampo seu da hora. Eu acho o Pergunte ao Pai da hora. Eu queria patrocinar o Pergunte ao Pai. Como? Eu vou patrocinar o Pergunte ao Pai. Vou assinar aqui, ó, uma lei de incentivo pra você, entendeu? Não digo uma rua, né? Mas tem vários jeitos de fazer esse bagulho. Pra você botar uma grana em cima do Pergunte ao Pai. Se eu sou um cara chorão, eu ia cagar pro povo e ia falar, cara, esse cara está me ajudando aqui, a política aqui. Está me dando dinheiro pra eu colocar no meu quadro Pergunte ao Pai. E agora o Pergunte ao Pai pode chegar ou mais longe ou na mesma. Mas de qualquer forma eu estou fazendo um puta trampo e vou ganhar mais por isso. É assim que esse povo pensa. Então a raiva não é do Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro não fez campanha pra ninguém ir no show da Tereza Cristina. O Bolsonaro não fez campanha para que as lives da Tereza Cristina não bombem. O problema é que, por exemplo, o Gustavo Lima vai lá, faz uma live, milhões de acessos. Aí os carinha do samba vai lá. Como é o nome? Aqueles que estão tocando agora, estão fazendo um sucesso do churrasquinho. Menos é mais. Vai lá, faz uma live em top de gente. Tereza Cristina faz uma live e dá 50. E já ela fala assim, já que só tem 50 me assistindo, eu vou filtrar esses 50. Porque os 50 não vão dar nenhum real pra ela. Tá ligado? Essa é a questão. Essa é a raiva dos caras. Não deveria existir um vínculo, assim, a ponto da pessoa falar, me socorre, Lula, me socorre, fulano. Até porque, igual a gente comentou, existia uma indústria do tipo, me apoia, que aonde tiver show, você vai estar lá cantando. Entendeu? Que tiver, sei lá, pra prefeituras. Porque tem essa questão, né? Lembra do... Antigamente já não tem mais, mas tinha os comícios. Mas as prefeituras e os estados... Não, mas agora não precisa disso, mano. Precisa de gente. Mas as prefeituras e os estados, elas contratam artistas pra fazerem shows em determinadas datas. Mas os artistas não precisam mais do povo. A raiva é do povo. A raiva não é do Bolsonaro. O artista não precisa mais do povo. O artista que precisa do povo somos nós, eu e você. Eu e você, a gente precisa do povo. Tem 2.500 pessoas assistindo a gente. 2.500 pessoas hoje sustentam o canal do Negão. Você entendeu? Existe uma galera que... Ó, aqui no YouTube. O que não falta, o que não falta é canal de Negão aqui no YouTube, que tem as benesses do YouTube. E às vezes tá no em alta com mil acessos. Por quê? Porque o cara faz parte do Black YouTubes. A mesma coisa são os artistas. Cagamos pro povo. Foda-se o povo. Eu não preciso pôr 2.500 pessoas na minha live. Eu preciso pôr 30 e um deputado indo lá e fazendo uma lei de incentivo pra eu entrar em alguma coisa. Ou eu tá sempre entre aqueles artistas ali, daqueles grupos. O Bolsonaro cagou. Onde todos os caras vão me chamar. Vai ter ali uma virada cultural. Esses artistas aqui que vão estar sempre ali representando. Então eles não estão comentando a arte. Eles não estão comentando a arte e nem o artista. E sim um grupo específico de pessoas. Eu conheço gente. Eu conheço gente. Não vou falar o nome aqui, obviamente. Eu conheço gente que já criou projeto alguma coisa que tinha lá duas, três pessoas e o cara tirava 10 conto. Então, isso que é complicado. Tá ligado? Tinha duas, três pessoas, três, quatro moleques, cinco moleques e o cara tirava 10 conto com o bagulho. Eu conheço gente que catou dinheiro pra fazer campeonato de skate, entendeu? Onde o cara podia fazer um ano de campeonato de skate e ele fazia três. Então, tipo assim, cagamos pro povo. Não precisa do povo. Não precisa do povo. Isso já ficou bem claro. Imagina. É essa situação que eu estou dizendo aqui. 2.500 pessoas. Leandro, Lorde, Leandro, Denise, Fernando, entendeu? Flávio. Todos que estão nos assistindo agora. A gente sustenta o canal do Negão com visualizações, com superchat, com camiseta, com membros. Membros, vendendo livro. Com tudo isso, a gente sustenta o canal do Negão. É a nossa família, meu pai, minha mãe, nossos filhos, todos são sustentados hoje com isso. Certo? Agora, imagina a gente falando assim, cara, eu vou montar o mesmo bagulho que o Negão. O mesmo, igual, não vou tirar nada. O mesmo bagulho igual do Negão. Certo? Só que ao invés de eu conseguir botar 2.500 pessoas, eu vou colocar 30, 40, 100. 100, que não me dão um real de superchat, não viram membro do meu canal, não compram minha camiseta. Mas estão lá militando junto comigo. Eu vou sustentar a minha vida? Não. Mas e se eu convencer um deputado, um vereador, um senador, um presidente, um presidente, de que aquelas 100 pessoas é firmeza e ele podia me dar um incentivo e de tabela eu falo bem desse cara? Já virou um negócio. O povo é importante? O povo é importante nesse caso? Não. Não. Quem é importante? O deputado, o político. É, aí vira relação entre os dois. Mas o Bolsonaro nunca falou mal de artista, assim, nunca chegou, nunca você viu direto, sabe? Mas ele acabou cortando as tetas, o pessoal fala as tetas, mexendo na Globo, onde sustentava muito desses caras. Hoje o mundo é livre. Hoje aqui, ó, a internet tá aqui. Hoje é livre mercado, né? Livre mercado. A internet tá aqui provando isso. O certo seria o quê? Tereza Cristina ir lá, montar o canal dela, entendeu? Fazer bastante sucesso e mostrar o trabalho dela para o mundo. Não é para o Brasil. Para o mundo. Para o mundo. O mundo. Quer assistir Tereza Cristina? Porque eu quero. Eu sou um dos que gosta de Tereza Cristina. Caguei pelo fato dela. Ai, eu não faço lives para a Bolsonaro. Fia, se eu botar o seu som para tocar no Spotify, eu puxo essa nega aqui, eu danço e caguei se você gosta do Lula. Caguei, porque eu... Dane-se, entendeu? Dane-se. Dançarei com a minha negra, entendeu? Ao som de Tereza Cristina e dane-se se ela gosta do Lula. A gente não se preocupa, a gente não pega o disco pelo lado político do cara. É assim que funciona o povo brasileiro. Então, adivinha de qual... Aonde está a raiva? Aonde está a raiva? Está no Bolsonaro mesmo? Tem certeza? Que a raiva é do Bolsominion? Exatamente. Se as tetinhas secaram, né? Se ela dissesse assim, ó, eu não quero o Bolsonaro assistindo minha live, aí eu diria, essa mulher está com raiva do Bolsonaro. Agora, não quero o Bolsominion? Então, a raiva não é do Bolsonaro, a raiva é do povo. Eu digo isso direto. Todo mundo fala, os artistas odeiam. Não, os artistas odeiam o povo. Os artistas têm ódio do povo. Para mim é muito estranho esse clamor. Ah, voltem, dê o jeito de vocês e voltem. Tipo, você é um artista, você tem uma carreira... Exato. ... que não tem nada a ver com o grupo político. A sua posição política é outra, eu não deveria... Exato. ... ter essa questão de Bolsominion não assiste os meus shows, igual você falou. É, meu anjo. Você entendeu? São os roscos que a gente nem sabe que existem. Antes da gente finalizar esse vídeo aqui, eu quero te pedir 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, antes que eu chame Boulos, Marcelo Freixo e Lula para tirarem esse monstro daí e entre nessa toada dos artistas. Dá uma olhadinha no nosso parça do canal aí, ó. Fala, pessoal. Tô aqui com mais um parceiro do canal. Dessa vez o Fábio Canuto, que fala de vida espiritual com qualidade, como você pode ver aqui no título dele aqui. Ele fala de vários vídeos aqui. Como ele mesmo diz, não é religião, entendeu? Mas ele gosta de pegar as escrituras e falar um pouco do trampo dele. Gostei desse título aqui. Deus permite ter várias mulheres? Fiquei curioso agora, entendeu? E é isso. Quero pedir para vocês darem uma chegada no canal do Fabão. Como vocês já viram, eu já sou inscrito. É isso aí. É nóis. Ó, se você quiser saber mais sobre o canal do Fabão aí, é o seguinte. É um link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Fechou? É nóis.